Sr. Waver, nós podemos escutar a Aue durante a apresentação do Sr. Fester, Menezer Fester, em caso aqui, que está começando com um daycare para o problema que nós temos em playa, que é drogadicto, ambulante, mas está na altura que tem um shelter que está parado e não me propisa por nada e tem um projeto com uma boa pessoa a iniciar algum ano atrás com a duna e o resultado não desejar meu serviço. Aqui tem uma boa opinião de isso com a UOR, também cria uma outra facilidade, sendo que já tem uma existência que o governo está pagando no rio no momento aqui. Alves, mas nem você foi de 2005 que nós abriu um shelter na playa, no Hotel Central. Então, tem uma avalancha de crítica, de demonização de minha pessoa, onde não tem valor que nós temos que agregá-lo com os outros, como disse, adicto não é problemático aqui. Primeiro que eu tive uma decisão para ir no shelter, então tem estudos assim, evoluções assim, e, muito franco, para trás do shelter tem um espaço a abrir, onde eu prometo que o shelter vim no Hotel Central e não é adicto não está aglomerado, e, por que vocês, há-se fascinante com o público que está bem praia. Pois é, por mais coisa, é mentira, que eu estou vendo o pessoal. Eu não acho que a gente, espero que isso não é o tempo, é o tempo, é o de monizar, não vai prestar o voto, porque tem gente que, talvez, a câmbio de colô político, ou que, talvez, vai querer que eu trope. Mas, atrás, eu tenho roupa e adicto também. Eu digo que o shelter tem uma decisão de passar um pensamento, uma criação, assim se chama, um modelo, onde o outro partido político é tempo, e vai de acordo com ele. Eu prometo que a minha pessoa, o outro modelo, eu acordo, aceito, o outro partido político no parlamento. Na 2005, o problema que eu sei, em 2001, está bom para mencionar, é tempo, o senhor, o voto e vós, tanto que era bem com o shelter, de amplaia na Tivoli, é tempo, para a falta de determinação, e coragem, não vai dar, para o certo comerciante, não vai reclamar, é assunto aqui. No caso aqui, nossa mira, é valor, agregar, é adicto, não vai ser, como vai vir, não vai ser, 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 tem roupa e adicto, para frequentar, é lugar, aqui, a reabilitar, então, aceita, no qual, nós estamos aqui, então, aqui, depois de três anos e meio, com o balaguer lugar e para, com a placa de Pueblo, para pagar, para três anos e meio, por nada, vamos ter que entrar no seu lugar, para o Ministério Público, em todo caso, vamos ter essa pergunta, na maneira, de tratamento de pressupostos, quando começar amanhã, na unha, com a minha ponta, quem vai pagar o PSAC, que a pessoa está inaceptável, com o governo, que é lá, que é o lugar que quer abrir, a oficina, pagando o Rur, então, sem assinado, não vai ter coisa que eu vou me lamentar, muito assegur, que o senhor fez, nesse negócio, não é milionário que tem, a outra, que ele vira multimilionário, com todo o contrato, naquela cela, com o Assetveig e o hospital, muito espera, que ele propõe a mão no seu coração, e pague ao Pueblo, e pague ao Pueblo, e pague ao Pueblo, e não é o outro lugar, muito espera, que nós também trouxemos, vai ser que, sua família, pague ao outro lugar.